Oi, tá fazendo o que? Tô fazendo uma cidade Uma cidade? Que legal Que top E esse quarto aqui, tá vazio? Tá Esse quarto é o seu? Oi, Kery Legal, ele tá assistindo você a montar As peças E por que não tem nada nesse quarto? Opa, tem violão Ah é, vamos planejar um quarto aqui Que legal, então aqui vai ser o seu novo quarto Porque tá vazio Daí ele fica meca Tudo isso Então aproveita Depois que você terminar a cidade, você me chama Tchau Olha gente, a cidade do Kirby Vamos pôr o carinho nela Sim, tem que ver, né? Então vamos lá Apesar que eu fiz um qualquer rosa, gente Vamos lá Uau, tá indo legal, hein? Fez até um túnel Sim, e uma boa Só mais uma vida Tem mais uma vida E a casa do... Casa de quem? É a casa do Kirby 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 Porque a rosa ganhou Porque a rosa ganhou Opa, rosa ganhou Opa, rosa ganhou Opa, rosa ganhou E aí, conseguiu ganhar Mas ele ficou em quarto lugar? Não É, ele ganhou o melhor e platina, mulher Hum, e em primeiro lugar? Em primeiro lugar é ouro Ah, então platina é mais do que ouro? Sim Entendi Que legal, parabéns, porque rosa Silenceu a comida Uau Que legal Tchau Tem dancinha de Kirby? Sim Então vai lá Como que é? Aí sim Hoje está chovendo, né? Não dá para brincar Lá fora? Não Muita chuva Então é isso aí que acontece Brincadeira no quarto Vazio Por enquanto não tem nada aqui É o futuro quarto do Niko Sim Que legal A máscara do Niko Que reconciliou essa máscara verde Como se fosse E é ótimo Tchau, tchau 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 Tchau